Após três meses fechado para reformas, o Teatro Municipal Pascoal Carlos Magno reabre com novidades para a comunidade. Os quase 500 lugares do Teatro Municipal estão esperando a comunidade de cara nova. Além das poltronas, o espaço está com novos camarins, iluminação, assoalho, banheiros e pinturas. Até coisas importantes para a segurança, por exemplo, nas escadas nós temos uns antiderrapantes instalados, tem benefícios também para pessoas com deficiência, os banheiros foram adaptados para isso, a própria forma de circulação do teatro foi adaptada para isso. Durante os meses de reformas foram investidos mais de 300 mil reais. Grande parte das verbas destinadas para as melhorias do teatro vieram do governo federal e outra parte do Conselho Municipal de Cultura aqui de Novo Hamburgo. A deputada Manuela fez uma emenda ao orçamento destinando recursos para essa reforma que viabilizaram a reforma do teatro. O palco ainda está vazio, mas a agenda de espetáculos está cheia até o final do ano. O secretário de Cultura da cidade dispara. A cultura é um grande benefício em si. O teatro agora, na verdade, está com a agenda toda preenchida até o final do ano. Obrigado. Obrigado.